Então galera, trazendo mais um vídeo aqui sobre o Banco BMG, ok? Recentemente o Banco BMG lançou a conta digital grátis, onde você abrindo sua conta, você vai ganhar R$10 E se você quiser ganhar, além dos R$10 que você vai ganhar em sua conta, você quiser ganhar indicando o banco Você vai ganhar mais R$10, é isso mesmo Ao abrir sua conta digital 100% grátis, você vai ganhar R$10 E mais R$10 para você estar indicando o aplicativo, caso você queira indicar e ganhar, ok? Então vou mostrar a vocês passo a passo como é que vocês vão fazer Então se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino e deixa like para estar fortalecendo o vídeo, ok? Então vou entrar aqui no aplicativo Então clicando no link que vai estar na descrição, você vai cair aqui dentro do aplicativo Se você estiver no celular, você vai cair no aplicativo E se você estiver no site, você vai cair na tela do site, ok? Então, eu vou estar deixando o link na descrição E o código de indicação para você estar ganhando R$10, ok? Lembrando que a conta é aprovada em até 48 horas E assim que a conta for aprovada, o dinheiro vai cair na sua conta positiva Que eu vou mostrar aqui Então, caindo na sua conta positiva, você pode fazer o que quiser Você pode sacar para a sua conta bancária, você pode comprar Você pode fazer o que você quiser Após abrir a conta em 5 dias úteis, o cartão de débito chega em sua casa, ok? Então a tela é essa, você vai clicar aqui em abrir sua conta Lembrando que a conta é só para maiores de 18 anos Primeiro passo aqui, você vai colocar seu CPF e vai dar um continuar Daqui para frente, a Duda Assistente Virtual do Banco BMG Vai te perguntar se você foi indicado E, claro, se você quiser ganhar os R$10, você vai dizer que sim E vai estar colocando o código de indicação que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo Ou então mesmo aqui na tela do vídeo, ok? Então, eu vou botar aqui e vou entrar aqui no aplicativo Eu já tenho minha conta digital Vou botar minha senha aqui Assim que sua conta for aprovada O banco vai entrar em contato com você pelo seu e-mail, ok? Lembrando que vocês têm que usar um e-mail válido Para poder estar recebendo a resposta Que a conta foi aprovada Então, conta aprovada Você vai entrar no aplicativo e vai vir aqui nessa opção Se você não ativar essa opção, poupa para mim Vocês não vão ganhar os R$10, você vai clicar aqui em poupa para mim E vai ativar essa opção aqui, poupa para mim Ok? A minha aqui já está ativada De primeira aqui vai aparecer para vocês aceitar o termo de uso E daí para frente vocês vão dando continuidade no que vão pedindo E até finalizar o seu cadastro Feito isso, poupa para mim ativado Em até R$48, agora o dinheiro vai cair aqui nessa opção Conta positiva Ok? Pronto, seu dinheiro vai cair aqui em conta positiva E daqui da conta positiva Ela vai ser liberada para você sacar Como vocês podem estar vendo Eu já tenho aqui R$180, ok? R$180 eu tenho aqui na conta positiva Então eu vou botar aqui no meu saldo Vou aqui em saldo da conta Pronto, para mim aqui ele já liberou R$100 Eu posso sacar, fazer o que eu quiser Meu cartão já chegou em casa Eu posso transferir para minha conta bancária Mas também posso fazer compras, ok? Então, como ele já liberou R$100 Eu tenho R$80 aqui ainda Para poder ele estar liberando, ok? Pronto, ele liberou R$100 Eu tenho R$80 aqui ainda Então, se você quiser ganhar dinheiro indicando o aplicativo Você vai descer até aqui no final E vai clicar aqui nessa opção Indique e ganhe Como vocês podem ver aqui tem uma mensagem Indique nossa conta e ganhe R$10 Pronto, esse é meu código de indicação Onde vocês vão estar usando para estar ganhando uns R$10 E aqui tem um código E aqui embaixo tem um botão de compartilhar Vou dar uma compartilhada aqui Para mostrar a vocês como é que funciona Vou clicar aqui em compartilhar no WhatsApp Vou escolher aqui a pessoa que eu quero compartilhar Ou o grupo É só um exemplo Só está mostrando a vocês como funciona Eu vou clicar aqui nessa pessoa E automaticamente o banco vai gerar aqui Um acopi, um texto O seu link de indicação E o seu código Como vocês podem estar vendo aqui Tem uma acopi já pronta Um texto Se vocês quiserem usar para fazer sua divulgação Embaixo vai ser o link Para a pessoa baixar o aplicativo E você vai pedir para a pessoa usar seu código, ok? A pessoa clicando no seu link Criando a conta digital E usando o seu código Você vai ganhar R$10 Ok? Então eu vou voltar lá para o aplicativo novamente E vou mostrar meus resultados lá Quanto eu já ganhei aqui no Banco BMG Eu vou entrar aqui em Extrato Como vocês viram lá na frente Eu tenho R$100 aqui para sacar Ok? Eu posso sacar, comprar, fazer o que eu quiser Então Saldo disponível R$100 Bônus Ativação de conta Que foi bônus de indicação Quando apareceu esse nome para vocês Bônus ativação de conta Foi a pessoa que criou a conta digital Usando o seu código, ok? Então dia 25 eu cadastrei uma pessoa Eu tinha R$80,00 Fiquei com R$90,00 Dia 4 de novembro Eu cadastrei uma pessoa Fiquei com R$80,00 Dia 25 eu cadastrei mais uma pessoa Como você está vendo aqui Mais R$10,00 Fiquei com R$70,00 Dia 20 eu cadastrei mais uma R$60,00 Dia 19 eu cadastrei uma, duas, três Três pessoas Aqui eu fiquei com saldo de R$50,00 Dia 17 eu cadastrei uma, duas pessoas Fiquei com R$20,00 Então galera, aqui dá para ganhar um bom dinheiro Basta vocês querem, ok? Basta vocês criar sua conta digital Que é 100% grátis Ganhar os R$10,00 E daí passar a indicar o aplicativo Quando foi dia 12 aqui Eu já saquei R$110,00 Dia 12 Tudo de indicação Ok? Dia 10 eu cadastrei mais um Fiquei com R$110,00 Dia 9 eu só vou falar aqui Só as pessoas que eu botei aqui dentro Do aplicativo Dia 9 eu cadastrei uma, duas Dia 6, uma Dia 5, uma, duas Todos esses valores aqui de R$10,00 Foi de indicação que você está vendo aí Dia 4 eu indiquei um Dia 4 eu indiquei uma, duas, três pessoas Dia 27 eu indiquei uma, duas Então é hoje a 27 é a data de hoje Então se vocês quiserem ganhar Uma boa grana indicando o aplicativo A hora é essa Então não perca mais tempo